Alô, quando você vem pra me visitar Bateu uma saudade Se for pra ficar longe Fico por aqui na minha cidade Baby, me casa, sou casa Se a gente se casa é melhor, sabe? Mas eu não quero te apressar Que a pressa é inimiga da perfeição Nada é perfeito, mas você tem jeito Me parece com exceção Me rendeu três sessão I hold you close, even when we apart When I miss you, I just stare at my heart Cause that's the only place I'll find you right now I'm hoping you'll do the same I'm summertime sitting, wishing for a drop of your rain I'm at the top of the game I got an issue When I close my eyes, I see you When I open them, I miss you Need to kiss you ASAP Come and visit you serious I miss you crazy baby I feel you from a distance The craziest shit would be if I was to sing the hook I would want to sing it in Portuguese Okay, that's the craziest Yeah, yeah, that would be it That batta is crazy Pateu 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 Okay, yeah Woo, this is gonna be fire Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.